Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje tá batendo um papo comigo aqui a Jordana Vidal, eu vou até ler porque eu não quero eu errar, pra ela não começar te ofendendo, né? Ela é analista comportamental com especialização em neuropsicologia, o que que é isso? Explica já pra eu me entender aqui, pra eu estar em casa. Então, me especializei no comportamento humano, na análise dele, então eu tenho uma facilidade muito grande de saber o porquê e de onde tá vindo e com a especialização da neuro, eu fui entender qual é a parte fisiológica que atinge o cérebro, da onde que sai toda essa circuitaria elétrica e química do cérebro, pra entender o reflexo do nosso comportamento. Entendi. Então, isso dá uma base bem boa, bem abrangente em relação ao ser humano, como que essa mente funciona, como que serão essas reações, dependendo da cascata fisiológica, que é disparada no nosso organismo e, além de tudo, fui atrás também pra entender a parte espiritual do ser humano, porque como eu já vim de uma linha também de terapeuta junguiana, a gente não esterilizou o ser humano, a gente sabe que a parte principal dele é a alma, então que é a que anima, que é o que os grandes filósofos e as grandes civilizações milenares já falavam, já questionavam, então pra fazer essa visão do todo, porque só uma parte não explica. Então, você tem que ir fazer a fundamentação maior, né? Só pra deixar aqui já o recado, antes de eu dar o recadinho do meu patrocinador, deixa o recado, mas o sono tá demais hoje. Contextualizar pra vocês, a Jordana é a segunda vez que ela veio aqui, e eu falei pra ela, é real, é fato, obviamente não é todos os episódios que eu assisto do Curitiba Podcast, aliás, eu assisti bem poucos, e o seu, eu tava te falando, eu assisti inteiro depois que a gente esteve aqui, você esteve comigo, eu gostei tanto, por isso você tá aqui de volta, porque eu tomei um maluco ultimamente, então ela tá aqui pra uma terapia gratuita. Ai, me sentou honrada, obrigada. É puro interesse. Puro interesse. Eu convido a galera aqui por interesse. Eu mandei um áudio, lembra que eu mandei um áudio pra você? Puta, me ajudou muito, eu lembro que na época eu, eu dei uma, me fez muito bem, porque justamente eu lembro que você falava muito do todo. Sim. Não era só, não, é corpo, é espírito, é juntar tudo. Sim, é integração da trindade, né? Eu tenho, eu vou, deixa eu dar o recado logo do patrocinador, não sei se ele fica chateado comigo, né? Você quer fazer o patrocínio aí? Não, hoje tá tranquilo. Tá tranquilo, tá com preguiça? Tô de boa. Então tá bom. Deixa eu dar o recado. A G Braidote, que é o braço educacional do Gabriel Braidote, ele é um muito amigo meu, já conheci ele há anos, ele não é vendedor de curso nem nada disso. Se você tá precisando aumentar o seu faturamento na sua empresa, mesmo que seja eu empresa uma empresa gigantesca com quadro comercial, bate um papo com ele, conheça o trabalho dele de mentoria, porque além de tudo ele tá trazendo pro Brasil, e ele já tá aqui, ele é o único licenciado do Grand Cardone hoje aqui no país, então ele tá trazendo esse conteúdo pra você muito, muito bom. Então se você quer crescer no seu negócio exponencialmente, criar riqueza sem loucura, sem promessa furada, ele não é guru de internet, tá? Confere, por causa do podcast, ele tá com uma mentoria gratuita de 30 minutos só por aqui. É por enquanto, então aproveita, ó, o link tá na descrição, o QR Code tá na tela, aproveita que vai ser o seu melhor mês de vendas, tá bom? Recado dado, vamos voltar pro papo. Deixa eu já te falar o que aconteceu comigo, por isso que você tá aqui, meu interesse. É, tive uma separação, fiquei mal e não sei o que. E aí, primeira coisa, né, você vai ali no TikTok, você começa a ver os psicólogos falando, não, vai se cuidar, sua melhor versão e tudo mais. Maravilha, o que que eu fiz? Primeira coisa, eu parti pra academia, eu parti pra uma dieta, sabe? Comecei realmente a criar uma mudança, só que eu percebi... Mudar o comportamento, né? Mudar o hábito. Mudança de hábito. Eu comecei aí, só que eu vi que rápido eu perdi isso. Por quê? Porque a minha cabeça não tava bem. Eu não tava com ânimo, eu tava indo obrigado. Sabe quando você vai assim, arrastando, aí vai perdendo, acho que a coisa vai afastando e eu percebi que eu não tava bem, nem um pouco psicologicamente, pra ter forças pra me curtir. Eu não tava me curtindo. Eu tava indo pela aquela coisa, é o que eu tenho que fazer, mas eu não vou ficar aqui de depressão na cama, mas eu preciso reagir. E não tava conseguindo. Foi aí que eu falei, não, eu vou cuidar da cabeça, da saúde mental primeiro, vou tratar isso e aí tratando, hoje eu tô bem melhor porque comecei a tomar medicamento, fui no primeiro na mente, hoje eu tô pronto, hoje eu tô bem melhor pra voltar pra academia, me curtir, mas eu tô indo com vontade. Sim. Eu tô indo porque eu comecei a me amar mais, vamos dizer assim. Sim. Entendeu? Isso faz algum sentido? Faz total sentido, é o auto-amor, né? Aham. E assim, o fato de você ter ido atrás de medicamento, apesar de ter tentado mudar o teu hábito, o céreo límbico que é o principal responsável pela cascata química do nosso corpo e ele tá totalmente atrelado ao estado emocional. E aquele estado emocional que você já vem trazendo suscetivamente ao longo da tua vida é o que fica cristalizado ali e é o que daí ele começa a emitir essa cascata emocional. E às vezes o medicamento é ideal, sim, pra dar esse start pra a pessoa conseguir respirar, porque ela se vê naquela sensação de que eu estou me afogando e eu estou ficando sem ar. Então, isso é um grande start, por isso que a medicina toda, eu acho incrível isso, pra esse start, mas cuidar pra você não ficar dependente disso. Tinha. Porque é um estado emocional que te colocou ali e é o estado emocional que você pode muito bem, através do teu hábito, através do comportamento, estar mudando isso. Então, perfeito. E o estado emocional que tá cobrindo tudo isso é o teu auto-amor, por você ter ido atrás de outras opções pra te tirar desse estado de estou me sentindo sufocado e afogado. perfeito ter ido atrás, porque chega um momento que só você tentando se motivar, a auto-motivação, não é todo dia que a gente vai ter motivação, não é todo dia que você vai acordar, uuuh, que tesão, quero ir pra academia, que legal, não é assim. A gente vai porque a gente coloca uma, a gente coloca um compromisso com nós mesmos. Então, a gente tem que fazer esses compromissos internos e não romper, fazer um contrato, a gente assinar e a gente cumprir eles, principalmente com nós mesmos. Sem esperar e depender do outro, sem esperar da aprovação e olhar do outro, né? Então, é isso que você começou a fazer. Parabéns, que não é fácil. Não é fácil, não, porque assim, o que começou a acontecer comigo? Isso é bom, eu vou desenhar mais ou menos o meu quadro até pra você, pra quem tá passando. Não, é um exemplo, a gente aprende com exemplo. Com exemplo, o que aconteceu? Eu comecei a entrar, assim, ó, acabou no dia seguinte, no dia seguinte eu fui pra academia, eu comecei e falei, não, eu não vou ficar na fossa, não. E, assim, movimentar o corpo. Porque, assim, ó, não é, não tem problema nenhum de expor emoções aqui pra todo mundo. É bom porque, assim, não é que eu tô me expondo, eu tô, de certa forma, eu tava julgando alguém. Não, você tá sendo humano. É, você tá sendo humano. Eu, assim, todas as relações que eu tive, eu nunca fiquei mal com a separação. Nunca, nunca, nunca tive fossa. Talvez porque tu não se permitiu, né? Não permiti, nessa relação eu me permiti. Aí eu fiquei mal, mas aí como era do meu hábito ser, ah, um cara forte, ah, não, tá. Pô, vou correr atrás de outras coisas, vou, é só uma relação e tá tudo certo, acaba, é normal, é um ciclo. Eu não sei o que rolou, que eu comecei, tentei fazer isso e não tava conseguindo. Quando eu comecei, automaticamente já desisti, tô sem motivação, aí eu falei, não, preciso sair. Aí você começa a sair, começa a cachaça pra cacete e bebe, 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 porque a bebida tem isso. Afogar as mágoas, né? Afogar o estado emocional que já tá... A bebida te dá aquela dopamina lá, você já fica, opa, felizão. Não, ela tem anestesia, né? Ela tem anestesia, eu ficava benzão, com o álcool eu ficava bem e aí eu, ok, no dia seguinte eu acordava podre. Não de ressaca, mas com a cabeça ruim, né? Sim, porque você tá desestruturando toda a tua química, você tá desequilibrando algo que já não está equilibrado, né? Exato, e aí eu comecei a entrar nessa rodinha de rato ali, eu não tava, era a noite bebia, trabalhava no dia seguinte mal, mal, mal. Aí foi ali que eu percebi, eu falei, se eu não, aí eu saquei, se eu não buscar ajuda, eu tô ferrado, eu caí no alcoolismo. Sim, que é que muitas pessoas acabam caindo. Exatamente. Por falta de consciência, de entender isso, né? Esse start de, caramba, eu tô num precipício, se eu der mais um passo, eu vou afundar. Eu vou cair, eu comecei a ter crise de pânico, comecei a ter crise de pânico, muita crise de pânico, e aí eu falei, ou eu busco ajuda, ou eu tô ferrado, ou eu vou pro limbo. E aí eu fui atrás. Que bom. O que muita gente tem essa coisa, cara, não tem essa de ser fraco, velho, tem momentos que a vida tem todo um quadro, né? Que é um quadro geral que vai te derrubar e você não vai ter força. Muita gente tem muito preconceito ainda por terapia, né? Sim, tem muito preconceito porque todo ser humano tem muito medo de se mostrar vulnerável. Hoje em dia a gente cresceu numa sociedade muito altamente competitiva, então você não pode ser vulnerável, você não pode mostrar a tua vulnerabilidade, você não pode mostrar o teu lado mais humano. Que todos nós somos vulneráveis, através do coletivo, através da comunidade, da comunhão que estamos até aqui, né? E aí agora a gente tá caminhando pelo caminho reverso da ordem natural, do fluxo da humanidade. E é mostrar a vulnerabilidade, é mostrar o que você tem de melhor, o que você tem de mais precioso. E não é todo mundo tem que ter um ato de coragem, não é fácil porque você vai entrar de frente com os teus maiores fantasmas, teu maior lado de sombra, mas assim, é tentar amenizar eles. Saber que você tem um lado bom, você também tem um lado ruim e saber que esse caminho aqui, o caminho da bebida, não vai me trazer benefício a longo prazo. Então é autoconsciência, você teve uma autoconsciência de saber que esse caminho aqui não ia te trazer benefício nenhum. E esse teu estado de mostrar a tua vulnerabilidade é o que nos salva. Porque o profissional, o terapeuta, ele nada mais é do que um condutor daquilo que você já tá preparado, daquilo que você já sabe. Tua alma já sabe, já sabe o caminho. A gente só conduz pelo fato de termos estudos e termos uma paixão para a alma humana. É uma condução, nada mais é do que uma ponte. O caminho já tá ali, o outro lado da margem já está ali. É só uma ponte pra você chegar, é um barquinho que te leva ali do outro lado do rio. Como é que faz uma pessoa se ligar? Porque assim, não foi só... O que que eu... Automaticamente? Bebida e eu fui voraz atrás de outra relação. Carência emocional. Mas eu fui voraz. Isso aí, só que eu me fazia mal. Eu falei, não tô no momento. Sim, você não consegue se abrir, né? Não consigo. Você não tem nada pra dar. Aí eu já recuei tudo. E eu falei, não, isso não tá bom. Tá na hora de eu ficar quietinho um tempo. Você recolher, se resguardar, entender a tua nova personalidade. Porque você não é o mesmo da qual você começou o relacionamento e você não é o mesmo. Se você olhar no começo, o meio e o fim, não são as mesmas pessoas. Você teve outras experiências, você teve outros crescimentos, outros valores que você foi adquirindo ao longo. Então, é fundamental esse tempo de resguardo. Por que que todo mundo fala que dor de coração é quebrado, é o pior, a gente sente mesmo o coração sendo ferido, sangrando? Porque a gente vive no mundo, a gente tem três dimensões. O mundo mental, o mundo simbólico e o mundo físico, o mundo mental e o mundo simbólico. E essa dor que traz é o mundo simbólico. Que aí entra o lado espiritual, que é a dor da alma. Que é ela que tá gritando e é ela que te conduz pros caminhos de resgate, de salvação. É o porquê, Dani, a gente tá passando por essas crises. Porque a humanidade vive hoje em dia uma grande crise, que é a crise de identidade. Não sabemos mais quem somos. A gente foi doutrinado a olhar só pro mundo externo, pro mundo competitivo, pro mundo material. Mas nós somos multidimensionais, multifacetados. Não temos só o corpo espiritual, não temos só o corpo físico. Temos o corpo espiritual, corpo emocional e o corpo mental. Fazer a integração deles é o principal pra entender a nossa verdadeira identidade como ser humano. Olhando só pro físico não nos dá base. A gente vive essa infinita insatisfação com nós mesmos. Essa infinita... A gente fica atrás de preencher algo que a gente não sabe o que é. Todo ser humano tem isso. A gente já cumpriu o fator material. Tô bem de grana. Esquece o resto. Esquece, mas aí a pessoa tá... E aí? E a crise existencial que dá em todo ser humano a partir dos 40 anos? Por que será que dá essa crise? Porque é a crise da identidade. A gente não sabe qual é a nossa verdadeira identidade como ser humano. E aí, não sabendo, a gente tem inseguranças. O maior ponto que mais tira o sono do ser humano é a insegurança. Segurança é boa, porque a mudança nos faz tirar da zona de conforto. Mas sentir insegurança demais, você deixa de viver. Você paralisa perante a vida. E sentindo insegurança, você tem baixa autoestima, carência afetiva. Você acha que você tem uma insegurança do abandono. Que você acha que tudo... As pessoas vão te abandonar. E daí traz uma série de crenças fundamentais que já tá no inconsciente coletivo humano. Que isso vai começando a terminar. Você vai por buraco escuro. Você vai por buraco e nada te tira de lá. Então, por isso que essas crises existenciais, elas servem pra dar um chacoalhão pra tirar a gente disso. Pra tirar a gente da caverna. Sócrates já dizia, tudo existe já dentro de nós. Basta a gente iluminar essas partes. Basta iluminarmos essa sombra. Sombra na nossa psique humana. Porque a gente se conecta com esses padrões de consciências do coletivo. E a gente não sabe de onde tá vindo. Podem ser hereditárias, genéticas. Podem vir de várias mentes ali. Dos nossos antepassados. Daquilo que a gente tá se conectando agora. É um grande Wi-Fi. A gente se conecta nessa mente. Que é a consciência. A consciência tá como se fosse... O nosso cérebro funciona como se fosse uma parte... Vamos fazer uma analogia. É como se fosse um computador. Nosso cérebro é o hardware. A nossa mente é o software. Várias partes do nosso cérebro funcionam pra determinadas funções. O cerebelo, que é a parte ali do nosso encéfalo, é a parte que mais funciona. E é a parte do setor do nosso inconsciente. Que os cientistas já decodificaram isso. A maior parte do... A parte consciente que a gente vive são só 5%. 95% tá no inconsciente, na nossa mente. Então, assim, é a ponta do iceberg aí. Onde que ela tá? Ela tá nas profundezas. Ela tá ali. E você tem que... Chega uma hora da crise da exidencial. Que a gente tem que olhar pra isso. Então, é de um start físico. É de uma separação. É de quebrar no trabalho. É de, não sei, algo não... Você se acidentou. Tem algum fator físico que faz a pessoa, em determinado momento, fazer esse chacoalhão. Que é assim como aconteceu com você. É tipo qualquer um trauma, né? É, algum fator externo. Algum fator material. Que te faz falar, opa, preciso olhar pra isso. Preciso me olhar. Primeiro. Em primeiro lugar, me olhar. Me entender. A partir do seu próprio entendimento, você vai entender o próximo. Você vai parar e projetar as suas sombras e a sua luz no outro. Você vai entender o que é a tua luz e o que é a tua sombra. Entendi. E como é que a pessoa faz isso? Como é que é o caminho pra pessoa se equilibrar? Eu gosto muito do teu, porque é o todo. É o todo. E qual é o caminho? Qual o melhor caminho? A pessoa que tá nessa escuridão, como é que ela consegue sair ali? Claro, com ajuda, procure. Não fique enrolando, não. Mesmo com ajuda, mas se ela tem ali, às vezes não tem condição, precisa dar o primeiro passinho. Qual que seria o caminho pra iluminação? É, iluminação, né? A transcendência. É a transcendência. É autoconhecimento. É você se olhar no espelho e falar, tá. Começar a se avaliar. Se analisar. Nossa responsabilidade como ser humano é analisar a nossa mente o tempo inteiro. Porque eu costumo dizer que a nossa mente mente. Porque a gente se conecta. É como o Wi-Fi. A gente chega aqui, meu celular conectou no teu Wi-Fi. A gente tem sete, oito bilhões de pessoas no mundo. A gente vai se conectando com essas mentes. E mentes dos nossos antepassados. É a gente se autoanalisar, ter o autoconhecimento da onde que a gente tá se conectando. Qual que é o padrão mental que a gente se conecta. E aí você começa a se olhar no espelho. É autoanalisar. Pra ver e refletir. Então, esse é o primeiro caminho. É você começar a analisar os seus próprios pensamentos. Saber da onde que ele tá vindo. E se ele é benéfico pra você nesse momento ou não. Se isso é uma pré-ocupação. Se isso é um medo que você carrega. Que você começa a pensar. Ter esse tipo de pensamento. Entender que temos crenças. Fazer leituras sobre crenças fundamentais. Que toda a humanidade já carrega em si. Entender quais são as suas. Onde tá teu medo, tá tua crença. Então, perceber isso. É começar a trazer estados de meditação. Que os budistas lá atrás já conseguiam a iluminação através da meditação. Então, não tem como a gente falar que não. Isso não faz bem. Como que a gente vai ir contra as sete mandamentos escritos há sete mil anos. E que ainda estão perdurando. E que ainda fazem pesquisas. Que neurocientistas ainda fazem muitas avaliações no cérebro em relação ao estado meditativo. Que é o estado do padrão. É o padrão de onda que o nosso cérebro emite. Que os neurocientistas já descobriram isso. A gente tem cinco emissões de ondas. Por que a gente fala que o estado meditativo é o que nos ajuda a entrar nesse processo de iluminação? Porque é o estado de teta e alfa que a gente entra. Você ouviu falar no estado alfa? Muitos... Os grandes atletas mundiais. Eles são ensinados esse método pra você entrar em alfa. Que é o estado de alta concentração. Que você entra no estado do momento presente. Então, você abaixa a tua frequência cerebral. A gente tem cinco frequências. Então, você abaixa ela e você consegue focar. Estar no máximo da tua presença. Presença de alma. Presença de mente. E presença do teu corpo físico. Então, eles estão em comunicação 100%. É como se o Wi-Fi tivesse ali 100% aquela conexão sem nenhum obstáculo pelo caminho. Então, toda a comunicação, ela aumenta no 100%. E é o mesmo estado, estado alfa e o teta, que é o estado que nossas crianças entram. A frequência de onda delas é no teta. Por que que criança consegue absorver o maior número de conhecimento e elas são esponjinhas? Porque o cérebro tá funcionando em teta. E em estado meditativo, você consegue entrar nesses estados. Então, você se encaixa. É como entrar com uma pecinha que tá faltando ali na tua mente. O lego conecta. As pecinhas se conectam. E aí, você consegue se iluminar, purificar, limpar todo o lixo que você tá absorvendo do meio. Aquela fala dos teus pais. Aquelas lembranças que são negativas pro teu entendimento como ser integral. Você se encaixa. Por isso que a meditação é tão importante pra várias filosofias, né? Eu tenho muita curiosidade pra saber como é que medita. Eu não sei. Você... Primeiro, tudo começa pelo estado de respiração. É o ato de respirar. Então, você começa... Faz exercícios de respiração. Começa a limpar as narinas. Começa a fazer a respiração focada. Aí, você começa a naturalmente fazer o flow da tua mente. Você consegue entrar num estado. É normal, natural, você começar a ter vários tipos de pensamentos ao longo dessa atividade. Mas, começa com cinco minutos, dez. Ou contar dez pra frente. Começa a contar de cinquenta até zero. De cem até zero. De trás pra frente. Porque daí você foca. Você consegue focar a tua mente pra fazer um exercício só. Então, isso... E é gradativo. São exercícios que a nossa mente é um músculo. Então, você começa a fazer exercícios com ela pra direcionar isso. Você indicaria a meditação guiada, por exemplo? Aqueles áudios? Indicaria. Aham. Indicaria. Qualquer processo que você tenha afinidade, vale. Porque o nosso cérebro é um músculo que também precisa ser exercitado. E entrar nesses estados é o estrado do alfa e o teta. É onde a gente se conecta com a alta criatividade. Da onde tem vários livros que neurocientistas estudam da máxima, da potência, da criatividade expandida humana. É aí. É quando você consegue baixar, você relaxa e você consegue entrar no flow da criatividade, que é a expansão máxima do ser, da expressão do ser humano. Eu tô muito nessa de criar o pleno equilíbrio. Sim. Mente, corpo, alma. A trindade. A trindade. Eu quero muito chegar nisso. Sim. Não é fácil, né? Não, não é fácil, porque... É muito empenho, pra não desistir, qualquer coisa te tira desse foco. Te tira, porque a gente foi doutrinado a olhar só uma versão. A gente foi doutrinado a só olhar a matéria, só o corpo físico. Os médicos estão em cima de tentar amenizar os efeitos colaterais da dor que o teu corpo físico lhe causa. Só que eles não tratam a causa, eles tratam o efeito. Então, a gente foi doutrinado a só olhar essa parte. Por isso é tão difícil. A nova ciência, a nova medicina, é a medicina da trindade, da unificação do corpo, do espírito e da mente. Porque eles entenderam que um influencia o outro. E o espírito que comanda. E a mente obedece. E o corpo corresponde. Então, é essa trindade. Por isso a filosofia, eu gosto muito da filosofia budista. Porque ela já trabalhava, sete mil anos atrás, essa unificação. Do equilíbrio, do caminho do meio. Nem muito pra cá, nem muito pra lá. Mas o meio, o caminho do meio. E é o caminho da individuação. O caminho de você entender a tua identidade. E são esses fatores que lhe trazem isso. E são comportamentos. Se você traz um comportamento, um hábito novo, que vai te trazer benefício, bem-estar. Você tá no caminho. Assim, é um pouquinho de cada vez. Não é assim, do nada eu vou conseguir, em um mês eu vou conseguir a tal paz de espírito que todos nós buscamos. E o autoconhecimento disso, dessas tuas vertentes, vão te trazer essa paz, essa leveza. Mas é uma construção diária. São dicas, né? São diquinhas que a gente vai dando. E a busca de um profissional pra te conduzir. Porque é através do verbo, do diálogo, que a gente consegue trazer coisas que estão na nossa mente inconsciente, no nosso subconsciente, pra consciência. É só assim. A gente, claro, em alguns momentos a gente tem aquele estado de eureca. Que a gente começa a se analisar, a analisar a nossa própria mente e fala, Ah, entendi. Dá aquele momento eureca. Mas muito é no dois. Aqui é dois. Porque a gente é um reflexo, né? Eu tô sendo um reflexo de ti e ti tá sendo um reflexo meu. Então, a gente precisa do um do outro. Senão, a gente nasceria já sozinho, não viveríamos em comunidade, não teríamos sociedade. Somos esse meio social. É no social que a gente se analisa e projeta e reflete. E a gente se entende. Lá atrás você falou um negócio que agora eu me toquei. Não agora na nossa conversa. Eu me toquei há poucos dias. Eu falava muito isso. Inclusive, eu falei isso pro psiquiatra quando eu fui lá. Falei, em relação ao término, ok, já passou. A fase da fosta já passou. Mas eu acho que o que tava me fazendo mal era eu não conseguir voltar a ser o que eu era antes. E aí, foi o que você falou. Eu não ouçou mais o que eu era. E eu tava tentando bater nessa tecla. Pô, mas eu quero voltar a ser o que eu era. Eu quero ser o que eu era. Não vou ser mais. Eu mudei. Tive um processo de experiência. E eu sou outra pessoa. Então, eu acho que foi um erro que eu cometi por muito tempo nessa fase de tentar reviver um passado e não perceber que agora é um novo ciclo. Exato. Né? Porque somos o quê? Somos memórias. É. O nosso cérebro tá aqui pra sobreviver e reproduzir. E aí, o que ele faz? O que é a nossa memória? Memória de tudo aquilo que vai contra o sobreviver e o reproduzir. Então, se você quer voltar a uma memória do passado que não faz mais sentido, somos muito apegados a elas. Por quê? Porque a gente é apegados a comportamentos que deram certos. Só que a gente não é mais. Através de experiências, a gente não é mais o que a gente era a ontem. A 24 horas. Não somos mais. Então, é esse processo de autoanálise que você teve a sacada de pensar, como que eu vou conseguir voltar a ser o que eu era se eu não sou mais o que eu era? E é a análise. É a análise que você teve do teu próprio orçamento. Então, isso é muito bom. É isso que devemos fazer. É essa nossa missão aqui. Porque temos uma mente. Temos um cérebro que tem a mente que está ali o tempo inteiro passando informações e memórias para nós. E é o nosso compromisso estar analisando isso para estar direcionando e limpando, tirando o lixo dessas memórias para criar novas experiências e novas memórias que vão trazer mais sucesso para a nossa sobrevivência e reprodução. Está tudo muito ligado, né? É engraçado que quando você faz as autoanálises ou procura ajuda e começa a criar esse equilíbrio que eu estou falando aqui, que eu estou buscando, tudo meio que começa a dar certo, né? Você entra no flow da vida. Você entra no flow da vida. A coisa funciona, anda. Sim, sim. Sem você fazer muita força. Você entra no próprio flow da tua própria vida. Porque todos nós temos um flow, um propósito. Exatamente. Porque a nossa alma já tem um propósito. Então, você começa a entrar, você começa a trabalhar junto com ela, não contra ela. Porque aí, como que é? O Jung dividiu, né? A gente tem o Freud e o Jung dividiram, basicamente. Temos o ego, que é uma parte da nossa psique humana, que ele é a parte que quer nos proteger como indivíduo. Só que ele é tão apegado a essa questão da proteção que ele trabalha, às vezes, contra a nossa alma. Porque aí ele fica na personalidade humana. E não temos só a personalidade humana como função humana aqui na Terra. A gente tem uma personalidade mais elevada, que é a consciência. O estado de consciência traz essa expansão, que é a conexão com a nuvem. Que é o que eu estava falando para a gente. Como se essa consciência estivesse na nuvem. E essa nossa personalidade está aqui, no nosso software humano. Então, a gente tem que atualizar ele ao longo da nossa vida. A gente tem que ir atualizando, para a gente não ficar apegado a essa personalidade egóica. Do eu sou assim, eu vou morrer assim, eu quero as coisas para mim, eu só olho para mim, eu só olho para o meu próprio umbigo. Porque em algum momento do nosso nascimento, a gente teve que sair deslocado o futuro materno. E com essa separação é que trouxe as nossas dores. Ativou as nossas dores. Porque a gente estava lá no útero, maravilhoso, recebendo nutrição, carinho, proteção, sonequinha, comendo pelo umbiguinho. Estava mara. Quando a gente separou, e a separação física representa a separação da alma também. e separação da nossa consciência coletiva que está ali no... Que está na nuvem. E que faz parte do todo. Porque quando a gente acessa essa consciência, quando a gente entra em estado alfa e teta, a gente acessa ela. A gente sai do egóico. A gente sai da personalidade material humana. E aí que a gente começa a entrar. Aí que tu entra no flow da vida. Top. Tá vendo? Curtiu? Tá curtindo, Duda? Bom, né? Por isso eu elegi ela a minha terapeuta. Não oficial. Eu faço terapia de graça. Ela faz o extra oficial. Sabe o que eu tenho reparado? Que tem crescido muito galera depressiva. Tava muito. Muito. Praticamente hoje todo mundo faz terapia. Todo mundo faz terapia. Ansiedade e depressão, né? Ansiedade e depressão. Porque são estados... A ansiedade é um estado emocional. E daí ele começa a desencadear todos os estados emocionais do fundo do poço. Pro ser humano. Da mente humana. A depressão é o estado mais desconectado que o humano pode estar. Com ele mesmo. Então, assim, é uma desconexão enorme. É quando você desconectou toda essa informação da tua alma, do teu espírito, da tua mente e do teu corpo. Ele tá totalmente desalinhado. E é proveniente do estado emocional da ansiedade. Todos nós vamos passar pelo fato da crise da identidade. Crise de identidade nos leva a esse estado. E todos nós estamos sofrendo com a ansiedade. O que é a ansiedade? É uma cascata neuroinflamatória. Que a partir do estado emocional de medo, que a gente entra num estado de alerta, de vigília, o cérebro límbico, que é o cérebro mais antigo, que é a primeira formação do nosso cérebro, é o límbico. Que é onde ele tá a produção da nossa química. Ele dispara esse medo, algum fator externo do nosso cotidiano. E aí ele começa a disparar a superrenal, que libera cortisol e adrenalina pra nossa corrente sanguínea. E aí começa a alterar todo o nosso estado emocional. Mas o porquê que isso causa... Qual que é o malefício disso hoje em dia? Que a gente não tá mais. O nosso cérebro límbico é o cérebro mais primitivo. Então é o cérebro que corresponde ao quando a gente vivia nas savanas. Que é o lutar e fugir. Não temos mais ameaças, assim, de vida ou morte hoje em dia. E esse sistema tá sendo disparado todo o tempo na nossa vida moderna pela falta de consciência. Pela falta de análise. Pela falta de... Vamos analisar essa situação. Isso realmente aqui tá me trazendo um malefício de vida? Vai me tirar a vida essa situação? E aí dispara a ansiedade, dispara, que é a cascauta neuroinflamatória. E aí começa o estado emocional do ser humano ir pro buraco, ir pro limbo, literalmente. E você começa a disparar todo o que é tipo de doenças mentais, né? De doenças psicossomáticas. E aí começa o distúrbio. Vai piorando. Vai piorando. Quando a pessoa tá nesse quadro de ansiedade e depressão, se ela não trata até... Pode chegar o quê? Clínica psiquiátrica? Suicídio? Caramba. A depressão gera, porque ela tem vários níveis, né? A depressão tem vários níveis de estado. Porque a depressão, como eu tava te explicando, a ansiedade gera essa cascada neuroinflamatória, gerou a cascada neuroinflamatória, teu corpo já não tá correspondendo de forma correta. Então, você já tá atacando o teu corpo. São toxinas que são liberadas do cortisol e a adrenalina. Se tá correndo pelo teu corpo há muito tempo, o teu corpo físico vai pensar, meu Deus, tem um invasor. Tão me atacando. Aí começam as doenças autoimune. Entende? É, isso que eu queria saber. O que vai desencadeando? Isso. Aí começam as doenças autoimunes. Olha como a mente influencia o corpo e o corpo influencia a mente. Não tem mais essa. Antigamente, quando a gente era... Fomos doutrinados a achar que tudo tá separado, né? A Kant veio lá, a Descartes separou tudo. Enquadradinho, somos máquinas. Mas não, isso não é realidade. Isso é uma ideologia da época que foi segmentada pra querer ter comprovação pra certas atrocidades que eles fizeram, né? Então, mas o organismo não funciona assim. O ser humano não funciona assim. Diante disso, começa a acarretar várias doenças físicas. E das doenças físicas, você não consegue sair mais disso. E aí vem a depressão em vários estágios e vários níveis. Começa primeiro com a crise do pânico, burnout, vem a depressão, vários níveis. Até a pessoa tirar a própria vida. Um tema muito importante. A gente deve falar, sim, sobre suicídio. Eu não entendo por que que essa classe não fala. Tem que falar abertamente. Tem que falar os números, sim. Falam que isso vai influenciar as outras pessoas. Não, o que vai influenciar é você fingir que essa sombra não existe. É você continuar empurrando isso pra debaixo do tapete. Sim. Não, sim. Fica um silêncio. Até que no YouTube, você fica falando isso, já... Não, os espelhos já cortam. Ou a inteligência artificial já te derruba. Já corta o alcance. Se a gente não quiser olhar pra sua sombra, Jung fala. Só iremos saber a nossa verdadeira identidade se a gente olhar pra nossa sombra e aprender a lidar com ela. E esse é o lado sombra do ser humano. E a gente tem que ter coragem pra olhar pra isso. Exatamente. Porque senão pessoas vão continuar tirando a própria vida e a tendência só é aumentar. Porque ninguém tá se ajudando, né? A gente tá nesse ambiente competitivo que as pessoas estão cada vez mais egoístas, olhando pra si e olhando menos pro outro. Menos pegando na mão, né? Menos acolhendo e mais competindo. Então, a gente tem que olhar mesmo pra isso e falar sobre isso. Então, é isso que acontece, Dani. Começa essa cascata e ela começa a modificar toda a fisiologia do teu corpo. E isso afeta a tua mente, assim como a mente afeta o corpo. E você não consegue sair disso. Daí, o porquê das ajudas da psiquiatria, às vezes, porque como atinge diretamente o teu cérebro límbico, você precisa de uma química pra estartar todo o processo reverso. Só que tem que ter a consciência de procurar também a análise da mente pra estar limpando esse teu lixo. Porque somos memórias pra criar novas memórias. Então, você fica repetindo o mesmo ciclo, fica no looping de comportamento deturpado. É, o que eu tava fazendo lá atrás. No teus atendimentos, você atende mais... Você atende criança, você atende adulto? Qual que é o teu maior público ali? Eu sou mestra em trazer em caos da mente. Então, as pessoas têm que ter um pouco de consciência que ela tá com a mente caótica. Tá, uma criança não vai ter isso. Não vai ter isso. Um adolescente também não. Também não. Então, eu atinjo mais essa... Quem tá completamente fora da casinha. É, bom assim, gente, eu tô num caos. Eu não consigo sair disso. A minha mente tá num caos. Eu amo trazer ordem ao caos dessa mente. Porque eu já estive nesse lugar. Eu fui atrás, consegui recuperar. E eu acho que não acredito em prognóstico definitivo. Entendi. Então, assim, a gente consegue através de cada individualidade do ser humano. Cada ser humano é único. Cada ser humano vem num universo diferente. Então, é saber o maior número de ferramentas pra conduzir a luz, como eu digo. A clareza da mente. Entendi. Eu vi que você faz meio... Não faz com muita recorrência, mas eu vi que você fez um programinha ali no Instagram. Você faz um... Ah, eu tô fazendo. Ai, eu amo, porque a gente ama falar, né? Então, eu tô com um papo, o canal no Instagram, Papo Que Liberta. Eu e minha amiga psicóloga. É, Amanda. Maravilhosa. Gente, é isso que eu ia indicar pra fazer a indicação de fazer o contato com ela. Ela vem as duas aqui. É, as duas. Vou trazer um psiquiatra aqui. É, vamos fazer já. Fazer que nem o Vilela tá fazendo, porque o Vilela tá fazendo por tema. Então, assim, ó, saúde mental. Daí vem todo mundo. Todo mundo. É, e ela é da TCC, da Terapia Cognitiva Comportamental. Ah, que legal. Que eu gosto bastante, porque é mudando o teu hábito, que é o que você falou. Comecei mudando o hábito. Tá show. Porque você começou mudando, através da Terapia Cognitiva Comportamental, que muda o hábito. Mudou o hábito, você consegue ir pros outros, você consegue se aprofundar. O hábito tá na superfície. Então, daí você consegue se aprofundar. Eu sou da sistêmica. Então, eu faço, eu embarco tudo isso. Você faz a limpeza. É, eu vou mais profundinho ali. E aí, a gente, unindo, né, esses conhecimentos, a gente abriu esse canal pra tá propagando. Qual que é o propósito? Propagar conhecimento, acolher, trazer luz. É, mostrar pra pessoa que a gente tem um novo jeito de olhar praquilo. Que todo mundo tá no mesmo barco. E propagar o conhecimento, que é uma coisa que eu mais amo fazer. E trazer... E viajar, né? É, e viajar. E viajar. Nossa senhora, ela parece uma blogueira. Eu disse, viaja um monte. Vejo lá no teu Instagram. Mas tem coisa melhor, né? Do que viajar, conhecer novas culturas, conhecer novas mentes. Então, eu sou muito curiosa com o fator humano. Então, eu consigo observar em outras regiões, todo esse comportamento humano. Trazer o que tem de melhor e pior. Que a gente tem que olhar pros dois lados, assim. Eu tenho muita lucidez disso. E você tem a liberdade, como você faz atendimento online, né? Posso fazer agora. Você consegue fazer no hotel, de boaça, né? Ah, isso é bom demais. Muito bom. E você tem algum projeto aí próximo? Próximo, eu tô indo pra Ásia. Fazer um curso do envolvimento espiritual. Que engraçado. Vou me colocar em experiência. Porque nada adianta a gente ficar só na teoria, né? Mais conhecimento, mais conhecimento. Que daí você chega ao conhecimento, do entendimento que tu não sabe nada. Que cada vez mais que a gente estuda, a gente sabe que a gente não sabe é nada. Então, colocar um pouco esse conhecimento em experiência de curso vivido. Lá na Ásia, em Bali. Então, eu vou ter essa oportunidade de crescer. Você gosta de rolar essas experiências? Gosto, adoro. Já tomou um ayahuasca? Nunca consagrei, mas o... Eu já. Você já? Já. Como que foi? Incrível. É? Incrível. É surreal. É? É surreal. Que legal. Você sente a conexão com o divino. Eu tenho bastante entendimento sobre a ayahuasca. Tenho muita curiosidade. Eu experimentei o rapé. Ah, sim. Que é o que antecede a ayahuasca. E é o que faz... São uma mistura de raízes de plantas amazônicas. Junto com pimenta. Tem muitos médicos em São Paulo que utilizam isso pra não ficar em uso da divinvance ritalina. Que ele geralmente... Desculpa. Ele realmente dá um reset na sua mente. Porque você... Ele é um... Ele dispara no seu nariz. Se o cara sopra. Ele sopra. Ele sopra. No dia que eu consagrei a ayahuasca, o cara tava... Você quer? Você quer? Na época eu tava com a castaíza e ela falou, olha, não vai que os dois juntos é meio pesado. Não, mas seria ótimo. Seria ótimo. Porque um reseta a mente e o outro te dá a expansão. A expansão. O que que é a ayahuasca? É de forma química, através da erva, dos fitoterápicos ali, né? Que fazem... Produzem uma reação no teu organismo. Que disparam no teu cérebro. Que ajudam a expandir esse cenário pra tua consciência da nuvem. É. E aí é que você tem esse vislumbre, né? E é muito doido. Como que foi? É muito doido. Nossa, porque não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar. É só uma experiência única. Única. Você fecha o olho, você tá em outro mundo. Você abre o olho, você tá aqui, ó. Meio... Sim. Mas você tá aqui. É muito doido. E você vai... Porque não dá pra explicar. As conexões, como você interage com traumas, com problemas. Você interage com as tuas memórias, né? Que somos mentais. No mundo é mental. Então, você tem a oportunidade de acessar. E esse acesso tá aqui na nossa mente. A gente consegue fazer isso sem precisar da química, sem ter nenhum fator físico que é através do estado meditativo. Por que você acha que os monges ficam lá anos, meditando, entrando horas e horas, mais de 24 horas, os monges tibetanos, né? Porque eles conseguem acessar esse fatorzinho que tá aqui. Só dar o start. Só dar o... Começar o caminho. Começar o caminho. Não, foi muito bom. Eu até tava assim, não vou tomar agora, até porque eu tô tomando remédio, né? Então, não pode. Então, talvez eu tome uma segunda vez. Mas quando eu tiver, mais pleno, assim. Mais lúcido. Mais lúcido, talvez. Aquela coisa assim, é uma porrada mental, não é? É, não, não, não. Não é pra qualquer pessoa. A pessoa tem que tá preparada. Tem que tá preparada. Porque é uma conexão muito forte. Muito forte. É como se você colocasse o teu dedo na tomada 220. Sendo que você funciona a 110. A pessoa pode pifar. Exatamente. Eu falo que isso é muito sério, porque você tá lidando com uma parte espiritual. Você tá abrindo um portal. Exatamente. Você tá abrindo um portal. Não é rage, não é droga. Não é droga. Não é droga. É algo muito sério que as pessoas usam isso de forma recreativa. Eu abrindo pra usar de forma recreativa. Você tem que ter uma função, um objetivo com isso. Até onde eu fui era bem, era clínica, não era, era tudo muito certinho. Agora tem um, até eu tô com contato, que é médicos. São médicos que... Sim, os médicos nos Estados Unidos também, mas São Paulo, né? Trazendo mais pertinho aqui pro Brasil. São Paulo, eles utilizam muito. Eles fazem muito isso, porque eles sabem que ativam, que expandem, melhora a memória, melhora a concentração, melhora a tua percepção da tua verdadeira identidade. Exatamente. Então é muito bom. Traz muitos benefícios, assim. Eu estudo bastante sobre... Sabida você, hein? Sabida você. Eu sou curiosa. Uma pessoa curiosa. Jordana, brigadão você ter vindo de novo já. Já, meu Deus. Você sabe que eu tô gravando, né? Então daqui a pouco tem outro... Eu vou gravar cinco hoje. Você é a primeira. Vou gravar uma cola do outro. Bom que você já acordou. Já acordou. Agora já acordou. Agora acordou. Eu comecei meio ruim. Eu falei pra ela, tô meio com sono ainda. Eu adorei o papo. Vamos marcar esse... Meu Deus, que rápido. É rápido, né? Não foi tão rápido assim. Mas eu não falei nada, gente. Foi quase uma horinha. Mas eu não falei nada. Falou nada? Tu vai ter que voltar de novo. Chama como é que é o nome da tua amiga lá que faz o programa pra você. Amanda. Amanda, você está invocada. Exatamente. E eu vou chamar... É minha parceira do Papo que Liberta. Gente, segue aí. Dá uma força pra gente. Dá uma força. É isso aí. Segue. Todos os contatos dela estão aqui na descrição. Conheça o trabalho dela. Muito legal. Não é à toa que você está voltando aqui. É genial. Você vê que ela... Sabe? Manja tudo. Ainda vai pra Ásia agora. Vale, vale, né? Vale, vale. Nossa, vai ficar... Vai ter muito mais história pra contar. Quando é que você vai? Vou a semana que vem. Ah, então. Beleza. Quando você voltar, a gente volta com essa parada. Volta com você. Já volto contando das minhas novas experiências. Exatamente. Volta você, ela, e eu vou arrumar um psiquiatra. Fechou. Pra gente fazer o papo saúde mental. Debatei. Eu da sistêmica, ela da TCC e ele da psiquiatria. Vamos botar aqui na mesa aqui, só pros malucos esse episódio. Vai bombar. Só pros corajosos, na verdade. O maluco não é ruim. Eu sou... Deu certo. Todo mundo é... Todo mundo tem essa loucura. Todo mundo tem essa. Basta a gente saber equilibrar ela. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Valeu, Jordana. Obrigada. Galera, curtiu, compartilha, dá o joinha aí que ajuda muito a espalhar a palavra. O algoritmo expande muito. Tá bom? E até o próximo aí. Fui! 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 Obrigado.